e aí o veterinário veio né deixou sete soros desse aqui para dar nele já o banamino junto com o soro e vai dar essa outra aqui junto com esse outro botando esse aí aí já dei um alho também antes né é um remédio aí para tirar as dor do animal Deus quiser ele vai ficar bom coisa pouca aqui bom o dêle E aí Vaqueirama, estamos aqui andando com o Independente Dom Rochão, o veterinário falou para sair o ar do intestino do animal, dar umas voltas de meia e meia hora para movimentar o intestino dele para ele ir liberando o ar, o Independente Dom Rochão aqui já foi aí medicado, que mostrou já o remédio aí para aliviar a dor, e é isso aí galera, show!